É a carreira da porra, tropa do PK e do RD, pega a visão, ouvindo vocês pegarem porra O bagulho tá bonito pra caralho aqui ó, visão de onde meritir É a carreira do PK, do PK, é a carreira do terror E aí como é que tá isso aí ó, não tá tão simples assim não, tá caprichado né Se apresenta aí meu churrasqueiro Ramon mesmo Esse é o Ramon sacanagem, Ramon sacanagem É assim? Dom da porra toda, é ele aí É ele? É o mesmo É isso aí mesmo? É dois? Aí Aqui ali é a patroa, Zé, o Zé, a Márcia, a patroa É a carreira solo, é ela essa Fechamento das meninas lá Não sei lá Então se apresenta aí Sua Márcia, a carreira solo, tô aqui pra representar a nossa turma Show de bola E essa nené aí? Fala filho Carreira solo Carreira solo E essa outra aqui ó Carreira solo Se apresenta aí Só a esposa Só a esposa Só a esposa? Só a esposa Vai tomar conta dele então? É acompanhado Ele é fortuna, galera É fortuna É fortuna É fortuna É fortuna É fortuna Por enquanto é só pra tomar conta dele ali e segurar ele no cabrejo É direitinho Não, cara Olha o menorzinho aqui ó É filho do Vitinho Olha o Davi aí Fala é a carreira Fala é a carreira Fala é a rola Olha o bate borrinha dele lá Aquele ali é o teu? Olha lá lá o bate borrinha lá Bate borrinha Bate borrinha Esse aqui é o Vitinho É o mais chato, é o mais chato São João A Turo escuta O mais bravo, o mais bravo no grupo, é tio Damacumba, o mais bravo mais dado, prepara isso aí, por primeira sola. É Damacumba? É, o Damacumba, o Hugo Damacumba, bravo. Zé Pilinta mesmo? Não, é o malandro da Lapa. Ah, o malandro? E esse aí, se apresenta aí? E esse aqui, ninguém conhece? Quem é? Quem é? Quem é? Carreira sola aí, quatro anos, simples objetivo, estamos vendo na pista incomodando um montão de gente. Mas correto, tem um montão embolado aí, você pede que, mano? Bate bola pra botar, pra brincar, pra zoar. Você não zoar com a fantasia? Você não é bateboleiro, pô. Não tem que aguentar a zoação, pô. Pra buscar, você vai botar bate bola pra brigar? Você não existe, pô. Bate bola é paz e amor, zoação, encarnação. É ver quem fez melhor. Tipo assim, eu fiz o meu. Se tu não gostou, posso fazer nada. Minha turma tá satisfeita. Tá ligado? Eu gostei. Simples e objetivo. Três cores só o bate bola. Caraca. Ó. Pedrada mesmo, pedrada, hein? Muito bom, hein? A minha bandeira, ó. Coisa de louco mesmo, show de bola. Lá, cara. Tudo combinando. Ó o mascote. O mascote não esculacha criança aqui não, ó. Aqui a criança sai igual adulto, ó. Caraca, muito top, hein? Lá, cara no forte, máscara glitterada e cabelo igual o nosso. Muito bom, né? Quem não se apresentou, você? Não se apresentou. Fala de ouro, dos irmãos e traias, beleza? Cara, na moral, de todo mundo passou aí um ano de fit pra cacete. Dois anos de fit. Vamos curtir nosso carnaval, sem violência. Todo mundo curtir. Dando valor. Quantas vistas aqui, ó. Coisa mais linda que vem. Coisa mais linda que vem no nosso carnaval do Rio. Vamos valorizar essa cultura, galera. Tamo junto. Valeu. Aê, vamos comer uma carne também, né? Show de bola. Aê. Carreira, carreira. A galera aqui só quer saber comer. Vem, vem aí, ó. Toma do mercado sem jeito, mas vamos na pista. Vem lá, rapaziada. Valeu. Valeu. Caralho, aqui o bagulho é de verdade, hein? Aqui o queixo não para, não. Só... Eu não falei meu nome de ovo com o Michael Jackson. Michael Jackson? Tamo aí. Aê. Regado, regado. Vai, fala mais um pouquinho. Sou tímida. Você vai sair de bate-bola mesmo ou fantasia? Bate-bola. Vai ser sempre assim, as mulheres de bate-bola mesmo? É, as mulheres de bate-bola. Não tem fantasia original pra vocês não, né? Bate-bola as mulheres, os homens, as crianças... Tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Show de bola. E fez pra ela também? Cara... Não, ela vai ficar em casa. Ela é muito bagunceira. Só ele, né? Ele leva isso aí também. Estou vendo a bate-bolinha dele lá. Coi de bola. Agora vai, agora vai. Agora a Raquel vai se apresentar. Obrigado, obrigado. Raquel não quer não? Já foi, Raquel. Já foi, Raquel. Já foi, Raquel. Já foi, Raquel. A Raquel tá tímida. Fala, turma. Tá faltando gente. Carreira Sola esse ano são 20. Falta a Cristina ainda, meu filho. Caralho, aqui ó. Tá com o freste ligado? Não tá. Tá, né? Mas dá pra acender o celular. Daqui a pouco vai filmar de luz. Isso, é. Ó. Adesivo. Adesivo refletivo. Vita refletiva. TNT laminado. Refletivo. Galão. TNT laminado. Sitinho de foie. Simples. Mas tudo combinado. No conjunto. Tudo material bonito. Três cores só. As cores do personagem. Nada mais. Qual é o personagem? Duende macabro. Todo mundo, todo ano usa Duende Verde. Esse aqui é o filho do Duende Verde. Duende macabro. Muito bem trabalhado aí, né? É um tema que ninguém nunca usou. É a primeira vez que estamos usados. Duende macabro. Show de bola. Quantos metros tem o macacão? Doze. Todo mundo? Todo mundo. Não sei como fazer mais do que doze. Doze. Mais do que é doze café. Café? Não preciso forrar com o etafrão. Porque o macacão todo é no TNT. Entendeu? Então quando bota no corpo ele já arma. Entendeu? Show. Embaixo dessa aqui tem TNT também? Não. Não tem. Isso aqui é TNT. Ah tá. Isso aqui é TNT. Ah. E esse pano já é duro mesmo? Ele já arma sozinho. Show de bola. Marca! Olha lá. Muito bom. Top mesmo. Tem esse galão, tem esse galão, tem esse galão, oxfox aqui ó, na pala, oxfox, é mais resistente? É, mais resistente, entendeu? Quem é que costura? Minha mãe. Sua mãe mesmo? Quer deixar um contato dela? Não, só faz pra gente. Só pra cá. Exclusividade da carreira só. Degradê. Porra, tá bem bacana isso aí. Aqui no refletivo acende a luz. Recorte. Muito bom. Três cores, combinando tudo, entendeu? Muito bem bolado, hein? Top mesmo. Corte. Muito bom, hein? Tá com o refletivo. Aqui pelúcia. Acende. Acende o olho. Daqui a pouco de noite vai ter outra gravação. E isso. Vamos ver, ó. Elástico aqui, elástico. Veludo, acetato, vinil, foto. E atrás vai entrar a lâmpada aí? Como é que é? Atrás é bem terminado mesmo. Show, show. Coastal. As vezes é bem que nós pegamos tudo. E aí a bexiga até aí. Vai. Casaca. A casaca foi sublimada, só que o que acontece, essa aqui não é a casaca da gente, eu gliterei ela toda no tubinho, eu e o Leandro lá da Supra Cidade, cabeça da Supra Cidade me ajudou, ele meteu a mão na porra toda, meteu a mão e glitterou, na frente e costas tá tudo glitterado, essa aqui é a primeira, é a piloto, aí teve só alguns detalhes que aqui no glitterado, agora tá toda glitterada, geral vai vir uma casaca frente e costas toda glitterada, isso é só o piloto né, agora já deu uma melhorada boa, é a carreira da porra, tropa do PK e do RD, pega a visão do Viro vocês pegarem porra. E essa forma aqui tem algum significado, um balãozinho? É pra destacar a abóbora, é a mesma pegada do Veno, de 2020, preto e branco, era uma aranha né, com um triângulo, agora é um triângulo maior com uma abóbora, só que agora tem muito mais refletivo, tem galão, é colorido, é no conjunto, combinando tudo, entendeu? No conjunto, é, bate-bola é o conjunto. Quando eu faço bate-bola sem estar no conjunto, tem que estar no conjunto, combinando, entendeu? Não adianta você botar 40 cores na tua lycra, 20 mil cores no macacão e não combinar porra nenhuma, fica uma merda, entendeu? Então eu boto o bagulho combinando. Bate-bola é isso aí, simples e objetivo, mas não tapa na cara do escalador, tá ligado? Muito bom mesmo, inovação purinha aí, muita coisa, lançamento aí, sendo que, como ele falou, simples e objetivo, olha o cabelo. E nem pegou vento ainda, ainda vou botar pra pegar vento os cabelos. Quantos componentes tem esse ano? 20. Tem mulher também? Tem, tem. Criança? Isso. Todo mundo bate-bola? É, o mascotinho da criança que tu filmou ali, o mascotinho. Muito bom. Lécra no forte, cabelo igual o nosso, a máscara é do mesmo jeito da nossa, aqui alterada, tênis igual o nosso. E as mulheres também são tudo igual? É, mulher bate-bola. Aqui tem negócio de bate-bolete não, bagulho de saia, lacra, bate-bolete aqui não existe não, aqui as mulheres se quiser sair é bate-bola. Igual o teu? Isso. Show de bola. Esquece negócio de bate-bolete. E por que que você tá pendurado aí? Fechou esse caminhão pra você filmar e pra pegar um vento também, porque chegou ontem, aí tava na sacola amassada e agora tá fechando o vento. Aí vai ficar mais cheia? Ah, vai ficar bem na ontem. Vai deixar ali quanto tempo? Ah, hoje eu guardo aí na semana do carnaval fica a semana todinha, até o sábado, todinha das saídas. A gente não sabe o que costura. É. Você costura na casaca ou bota... Brasília. Brasília? Isso não vai aparecer. E o short ainda vai tampar? Eu só vou botar daqui até aqui, é onde aparece. Show, show. Um cara que gasta dinheiro pagando a live até aqui, se você acha que tá maneiro, eu acho que é só isso aqui, é onde aparece. Entendeu? Joelho pra baixo, joelho pra baixo. Não, não é a live pra isso aqui. Caco da bola, simples, mas refletivo, acende no escuro, levinho. Show, isso é bom. É um cabinho de vassoura. Bacana. Caco da bandeira. Papelão. Papelão de tecido, é? Papelão de tecido. É não, rolo de tecido. É isso, é. Papelão, entendeu? Isso aqui eu mandei confeccionar, ó. É de pelúcia, tudo feito de pelúcia. Entendeu? Muito bom, ficou show de bola. E inovação bonita. Tu não vai ver esse lugar nenhum. Tu acende, olha lá. Três tipos de piscas, ó. Entendeu? Três tipos de piscas. Isso aqui é refletivo, acertado. Isso aí quando bateu... Isso aqui é o bate-bol de 2019. Isso aqui é o bate-bol de 2020. Mano Caboja, malandragem. É. Lá do índio que fez. Entendeu? É, o Caboja tá fortalecendo aí várias turmas aí. Agora ele vai fazer o de 2022, esse aqui. Show. Troféuzinho lá do Boca Mole, 01. Lá da festinha dele, lá da Serrinha. É isso aí, show de bola. Boca Mole. Valeu, Boca Mole. Representa. Olha essas máscaras aí que tá muito solta. Vai. Deixa eu dar conta mágica. Cano Caboja, Palestinian Peloton, Caralho? руお願いします. Vamos lá e vamos lá. Boca Mole. Marinhos aleijões. Me opam aí trucker. Toma de churrasco, toma de cerveja, toma de churrasco, fala mais. Aqui a rapazada bebe firme, ó, desde de manhã ali, ó. Vai até 100 horas pra acabar. Vai até, entendeu? A rapazada bebe de verdade. Carnaval, essas caixas de isopor vai tudo no ônibus. Tupido, vodka, whisky, drama, tássica, império. Vamos que vamos pra ficar gordão. Já alugou o ônibus, já? Já, já. Não, ônibus não, é van. Ah, tá. Vamos de van. Show. Então vamos que vamos, que bagulho, entendeu? E os fogos, como é que vai ser? Os fogos, eu já tô vendo o local que vai ter a saída, entendeu? Ah, é? Tinha botado no local, mas acho que eu vou mudar, vou botar na comunidade aqui no morro aqui, pra ficar melhor. E é isso. E vai ter uma equipe de som, como é que vai ser? Não, equipe não. Vamos lá botar um somzinho de humilde, o som do amigo. Quatro caixas, barco. Mano, eu, 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 eu foco no bate-bola. Isso, é. Não foco em som, tênis de mil. Eu prefiro o bate-bola. Bom, né? O meu tênis é 250 reais. Tênis humilde, sabe? É o Nike Zoom, entendeu? Tem algum aí pra gente mostrar? Vou pegar pra tu ver. Tênis humilde, Nike Zoom. O foco na fantasia, entendeu? 2023 é uma pedrada que tá vindo aí que nem vai tomar o sujo. 2023, esquece. Vamos ver se é bate-boleiro na pele mesmo. Mostra isso aqui. Olha aí, bate-boleiro na pele. Entendeu? Vamos que vamos que é arte mania, mano. É a mais chata da baixada, entendeu? Não adianta, São João é a número um. Você, que acha que sabe fazer bate-bola, Não sabe. Você tem que aprender a fazer bate-bola pra depois discutir com a gente. Show. Eu sei fazer bate-bola. Sabe mesmo. Quando você começou a curtir bate-bola, Eu já tava, ó. Eu curto bate-bola desde 86. Meu primeiro bate-bola zero foi em 2004. Claro, os da antiga, eu sou novato. Mas eu já tenho 19 anos de bate-bola zero. Sem contar os bate-bola usados. Em São João, eu fui o primeiro a vestir bate-bola zero. Depois, todas as turmas nasceram através da gente. Lá na simplicidade lá do Leandro, entendeu? Simplicidade lá do Morro do Conceico. Foi a primeira turma de São João. Então, de lá nasceu todas. E hoje, vamos que vamos. E atura nós aí e surta, mano. Que era do Magrão, Eduardo. É, parecido do Eduardo, mano. Bravo, fazendo bate-bola. Morreu de câncer. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, estou aqui na humildade de fazer um bate-bola. Estou fazendo porque, porra, em 2019, eu ia sair na Arte Mania, como eu saí 17, 18. Eu ia sair em 2019, mas bate-bola ficou caro para mim. Bate-bola lá estava 1.200, aí botaram tênis de 1.000. Para mim, ficou pesado. Era dois bate-bola, meio da Cristina, da minha esposa. Então, eu preferi fazer o bate-bola. Fiz aquele do palhaço cheio de estrela, brigando. Todo no refletivo. Dois bate-bolinhas que incomodou um monte de gente. Chamou-me. Então, em 2019, eu fiz dois bate-bola para curtir. Eu e minha esposa. Para não aurorar, né? Aí, eu fiz o do palhaço. Do hit. Cheio de estrela no refletivo, todo costurado. Ficou maneirozão pra caramba. Em 2005, fiz. Cinco bate-bola do Veno, preto e branco. Causou muito impacto, porque o bate-bola era preto e branco. Ninguém tem coragem de fazer uma fantasia preta e branca. Agora vai vir um montão aí, preto e branco. Tem várias turmas aí pra vir em preto e branco. Mas eu fui o primeiro a jogar preto e branco. Apesar que tem turmas já antigas, de 1990, que vieram em preto e branco. Mas, agora na atualidade, eu vim no preto e branco e causei um impactozinho aí, entendeu? Agora eu tô vindo com outro bate-bola. Três cores. Com essa rapaziada aí que é porra chata de aturar na pista, mano. Entendeu? Calma, gente. Tem uma rapaziada boa aqui, hein? Aí, soltando pipa. Não é mais boa não, Priscil. A rapaziada é chata. Você que gosta do... Você que é bate-boleiro de raiz mesmo, que gosta de discutir Nutella-Tella, vem, meu filho. Rapaziada. Vem, mas vem preparado. O bate-bola é isso aí, ó. Tem que estar melhor do que o nosso pra ganhar da gente. Entendeu? Muito bom. Rapaziada, um galo, um galo pra tirar foto comigo. Um galo, vou cobrar um galo. Ó, paga a conta de dois. Pra mostrar que a carreira... Pra mostrar que a carreira é solo. Vamos fazer um show aqui rapidinho. Um show. Um showzinho básico. Vai com a dança? Pra você que tá aí esperando que é a sua pessoa mais da volta. Fala pro macumbeiro aqui, ó. Netinho macumbeiro, traz teu amor e 24 rolas. É isso aí, toma isso aí. É o mesmo, hein, irmão. Menor avanço, mas não perturbado. Todo mundo trabalhador, tranquilo, mas todo mundo perturbado. Toma isso aí, ó. Carreira, o, carreira, o, carreira, o, carreira. É isso aí, ó. É, patrulha que o bate-bola dele tá muito requisitado e que a turma vem aumentando cada ano. E cada ano uma pedrada. Como é que não vai querer ser a turma, filho? Esse papo é só melhoria aqui, ó. Só melhoria, né? Arrasta pra cima, arrasta pra cima, pô. Filho, eu penso a copia não. Pede o projeto, cara. Alô, Márcio. Márcio da atração. Pô, pelo amor de Deus, pô. Em 2022, que o bate-bola preto e branco, fora é mais fácil tu pedir um projeto, pô. Botar pra sombrinha, né? Normal. Melhor ele botar pra sombrinha. Bexiga é esse aí, ó. Ritmo de bexiga é esse aí. Não tem briga, mano. Atuação, encarnar, botar pra fuder, suar merda. Aí, aí, aí. Em 2022, quando a gente pôr pra pista, eu quero os amigos, atração, polêmica, arte mania, que é a minha... Mas tem um André Negão lá que me perturba, tem um Iago. Então vamos que vamos, mano. O bagulho é de soar, brincar, entendeu? Esquece o cagulho de briga. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha só. Terror de São Joelões, pô. Terror nós, pô. E o quadento fantástico, pô. O quadento, pô. Terror é elástico, pô. Pô, paco reto. Carnaval é gelo. Não tem lado certo nem lado errado. O bagulho é gelo. Não enviaram aqui não. Se vier apagado, pô, deu. Paga a conta de luz. Paga que se parar perto de mim apagado, vai passar vergonha. Aqui a conta de luz tá paga. O batibola sai de tudo. Sai de tudo, é. Ó o patrão, ó. Ó o patrão. Tem certeza que dá pra pegar? Se não pegou aqui, imagina ali. É brabão de pegar, pô. Só pega e dormir e cinquenta. Vai pegar nunca. Vai pegar nunca. Vai, calma aí. Calma aí. Olha só. Esse aqui eu vou ter que falar. Lá em Santíssimo, na saída da Bem Feito, no Carnaval Crandestino, de 2021, além de sair de pirulito, bate-bolha de verdade sai de qualquer jeito. O cara chegou pra mim e falou assim, pô, fulano, tu não vai ganhar deles nunca. Sabe por causa de quê? Porque eu fiz o bate-bola deles. Cara, eu vou falar. Então se liga no que eu vou falar. Você aí falou pra mim que eu não ganho de ninguém em São João, porque o bate-bola das turmas de São João é tudo que tá fazendo. Mano, eu vou falar teu nome. Fabrício, isso é muito ruim, pô. Tá correto. Aprende a fazer bate-bola pra depois vir falar comigo. Porra, moranguinho com o arroz. Ô, tu tá de sacanagem, amor, porra. Meu mano, baby, teve que chegar aí e mudar a porra toda pra poder melhorar o bate-bola, pô. Fabrício, tu é fraco, pô. Tá batendo macacão essa hora, hein. Não tá curtindo, não. Mas tá assim, ó. Tá batendo macacão essa hora. Tá atrasado, pô. A gente só falta aprender o voar, pô. Esquece, pô. Ó, bate-bola simples, objetivo. E eu tô sabendo já, hein. Mudou, bate-bola, tá botando o refletivo na porra toda. Pede o projeto. É melhor pedir o projeto que é copiar, né, mano. Tá copiando a gente, pô. Refletivo, rei, sou eu, porra. Não fode. Ó, Vicky. Aqui é o mais chato, porra, da baixada. Sou eu, mais chato. Pagou a conta de luz? Pagou não? Vai sair apagado, hein. Se não pagou, vai sair apagado. Papo é reto. Não pagou a conta de luz? Apagado, ó, um galo. Um galo pra tirar foto comigo. Um galo, que eu vou cobrar. Esquece. Tom hoje. Caralho. Papo reto. Olha, pô. Vai, vai. Vai, vai. É, a carreira sua se eu derrubou Sai daí, meu irmão Bora, pô Sai daqui Sai daqui A barata que não está lindo Quem traiu ficou nervoso Deixa eu se desenvolver aí Desenvolver aí Deixa aí, deixa aí Deixa aí A voz que é bandeira A voz que é bandeira Olha o conjunto aí, show de boa Esse trabalho é sua Com certeza vai dar bem Mãe, não faz nada Vai, não faz nada O vídeo não vai acender o outro Toma aí Tem que pegar o seu lugar Tá maneiro Tá acendendo não É mais aquele lá que tá acendendo Tá acendendo Tá acendendo não Aqui ó teu moleque Vamos botar 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 Amém Garda Oh Pega no pé Pega no pé Peega no pé Pega no pé Pra mão de quebrar Pra mão de quebrar O que é muito brabo Olha o Nike Vem aí verde Vem aí Vai Vintinho Vai Vintinho Vai Vintinho Aê aê o Vintinho foi mesmo Não vai chato porra Feita Feita o respeito a caralho Pagou a conta de luz vai tomando Paga a conta de luz Paga a conta de luz Se não pagar vai vir apagado Se não pagar vai vir apagar Salta a volta cara É o Vitinho, Vitinho é pica, é a carreira solo, levantando aí. Vamos mostrar o Nike, vamos mostrar o Nikezinho pra eles. Vira, 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 Vitinho. Mas tu vê que eu vou de trás, que eu vou mais velhoso, porque tá mais escuro ali. Manda ele mais pra trás. Sai daí, sai daí, sai daí. Vira, vira, tá virando. Vira, vira, vira. Aí, vamos, vamos. Vira, 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 vira. Música Música Terra, terra não chega famosa, terra não pega, 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 terra não pega bravaЫ Audio Música E aí Esfoca no teste também para Esfoca no teste para combinar tudo Caralho Acende Acende E tudo, tudo baixo, bota maluca, bota E a bicicleta ali, viu? A bicicleta da REC ali E a bicicleta da REC ali E a bicicleta da REC ali Dá a bicicleta pra ele Vai, gente, hein? Vai, Vitinho Vai, gente, hein? É o marbulinho, é o marbulinho Ae, gente, agora Vira de frente, Vitinho 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 É a carreira, tá, porra? Copa do PK e do RD Pega a visão, ouviram vocês pegar, porra Sem ideia pra recalcado, nem pra invejoso Carreira solo na pista, bota o bagulho doido A mais falada, sempre a mais comentada A Laika tá no recorte E a máscara, a griteira, tá? Se quer fechar, pega dois paninhos e vem Respeitando a todos e temendo a ninguém Se vacilar, tu vai ficar de exemplo Porque isso é a carreira É os cara do momento O voo é importado Olha pro meu macacão Quer fazer igual, mas tu não vai conseguir, não É puro luxo, respeitar nossa casaca Bate bola, mais bonito Abaixada da baixada Chegou o momento A saída vai rolar Pega os bandeirão e joga, mexica, pua Nós tá na moda, solta logo esses fogos Liga a equipe de são E essa porra é tudo nosso Respeita da porra A mais chata da baixada É a carreira Então vamos começar Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bixiga e as bandeira Tropa do RDI do PK Muita rajada Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bixiga e as bandeira Tropa do RDI do PK A mais forte Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bixiga e as bandeira Tropa do RDI do PK É a carreira solo Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bixiga e as bandeira Tropa do RDI do PK A mais forte Sem ideia pra recalcado Nem pra invejoso Carreira solo na pista Bota o bagulho doido A mais falada Sempre a mais comentada A laica tá no recorte E a mais cara griteira Tá Se quer fechar Pega dois paninhos e vem Respeitando a todos E temendo a ninguém Se vacilar Tu vai ficar de exemplo Porque isso é a carreira É os cara do momento O povo é importado Olha pro meu macagão Quer fazer igual Mas tu não vai conseguir não É puro luxo Respeitar nossa casaque Bate bola Mais bonito A mais chata da baixada Chegou o momento A saída vai rolar Pega os bandeirão E joga a bexiga pro ar Nós tá na moda Solta logo esses fogos Liga a equipe de são Que essa porra é tudo nosso Respeita da porra A mais chata da baixada É a carreira Então vamo começar Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bexiga e as bandeira Tropa do RDI do PK Muita rajada Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bexiga e as bandeira Tropa do RDI do PK A mais foda Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bexiga e as bandeira Tropa do RDI do PK É a carreira solo Carreira Os cara não tá pra brincadeira Levanta as bexiga e as bandeira Tropa do RDI do PK A mais foda Os cara não tá pra brincadeira E o política Os cara não tá pra brincadeira Lembra o raro Os cara não tá pra brincadeira Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma